Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu vou te dar um tempo pra cá. Eu vou te dar um tempo pra cá. Quanto horas você está aqui? Eu estou aqui em 108 horas. Isso é mais de 3 horas mais do que o tempo. Eu não sei. Você está aqui em 108 horas. E você está aqui em 108 horas? Você está aqui em 108 horas? Você está aqui em 90 horas. 4 horas e depois de 5 horas. Então, ela tem que cobrá-la, e depois dê-la. Então, isso é o que estamos trabalhando para. Então, eu não sei, mas eu não sei. 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 Mas então, ela tem que fazer uma cobrada, para que ela possa cobrá-la. E não é uma cobrada oficial. Eu não sei. 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 Isso é tudo o que está acontecendo. Bom, o que é que estamos fazendo? Bom, o que muitos estão ouvindo esse país no Brasil, mas não nos dupontos que são mais importantes, mas nós nos dupidos que estão reunindo em um país. Estamos com as pessoas que não fazem isso. Não tem que ser permitido. Vamos ao redor. Ok, então, você disse... como tem alguma forma sobre o que fizemos, o que não é que faça isso, ou não é que tenha dado nenhum tema do governo. O que você percebeu é que a gente as patria das novas atrasadas, Isso foi uma distracção. Idealmente, quando a rádio vem, ela é energizada para cantar mais. Isso é o que nós notímos. Nós não temos que ir embora. Mas, no outro lado, nós não temos que ir embora. Isso é o que nós notímos. Uma vez que ela faz o que ela faz as gránsias, ela faz o que ela faz o que ela faz. Ela faz o que ela faz o que ela faz. Sim, ela faz as gránsias. Agora, ela faz seguros. Eu pedi uma vídeos para ficar com seu gás de grandeza até a semana. Você tem que dar essa dica vindo. Você diz que ela faz as gránsias de Strategic Hebraprès? Sim, não importa como você pode ir embora? Ela diz que ela se sente com os dhs Apesar de muito bem que isso não é de hidrata Porque isso é frio Porque ela não é um problema Então não aí o problema Para que ela podesse Nesse caso, o senhor Se diz que ela se sente Então ela se sente E aí ela se sente E ela está frio Nesse caso, ela está frio Que isso é frio Nesse caso, ela é frio Ok, no senhor É ora O senhor Agora É a guinness World Record Bundo Rúsada Seja Reguli E o senhor Desta Bando Luz O que é isso? O que é isso? O que é isso? Free. 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 Free water. Free drink. Opa, 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 opa. Aside that, no. We've had individuals. Dignities. Opa. 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 A gente não está permitindo estar perto, nem mesmo a equipe. A gente não está permitindo estar perto, nem mesmo a equipe. A equipe, o chaperone, os médicos e algumas pessoas. A equipe não está permitindo estar perto. A equipe não está permitindo estar perto. Essa informação pode ser dado por os médicos e outros que são perto. Onde está o bairro, a equipe. Temos 5 dias de segurança no aniversário. A segurança. � bem, não recebemos vários... Nós não temos registrado nenhum... Como eles dizem... Nós não temos. Eles estão em todos os pontos. Eu vou fazer isso. Nós não temos nenhum problema. Isso foi lindo. Eu estou dizendo. Você quer dizer que você está fazendo isso? Eu estou dizendo. Eu estou fazendo isso. Mãe, como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Como é? Eu estou dizendo que você está fazendo isso. Você está fazendo isso? Como é? Como é que você está fazendo isso? Eu nunca estou vendo isso. Porque quando você gosta de ver você, você está fazendo isso em social. Você está pensando em que você está fazendo isso. Eu acho que é uma espécie de vibe. Você está fazendo isso em que ela se sente. Porque você está fazendo isso em que você está fazendo isso. Também que você está fazendo isso. Eu conv cried Randa Bercer. Você está fazendo isso. Papa? Você quer que você faça? Você quer que você faça? Em que você faça? Tem que ser amados. Temos que crescer todos os lados. Você não manda para o senhor. Sim, está aqui da sua vida. Já não manda para o senhor? Como é que está aqui? Bando para o senhor, a sua vida. Você sabe como é o senhor? Ele manda ela. Não a gente manda ela. Como você já sabe? Eu já estou usando uma bebida de bisquete. E aí, como você já sabe? O pai? Você já sabe? Oh, eu já sabe. Eu já sabe para mim. Você já sabe como eu? O que é o programa? Eu já aprendi a fazer isso. Eu já aprendi a fazer isso. Eu aprendi a fazer isso. Eu aprendi a fazer isso. Você já aprendeu? Você já aprendeu? Você aprende? Eu aprendi o jogo. Eu aprendi aだuração diferente. É que eu aprendi fã, mais機 meuEC a isso, por que você faz fazer isso. Eu aprendi a você. Eu aprendi a fazenda? Até agora. Eu falo para mim. Vamos��,инista ali por aí. Você já aprende a cana. Mas eu acho que já aprendi que leve a dedicação mais Little. O quê? Eu tenho que ser bem. Eu estou aqui no school. Eu não sou uma menina, mas eu sou uma filha. Você tem que ser aqui? Sim, muito. Qual é? Ela é a filha. Você tem que ser aqui? Porque você quer ser aqui. Você ainda quer ser aqui. Eu quero ser aqui. Ok. Você tem que ser aqui? Eu estou aqui na filha. Você tem que ser aqui? Sim. Eu estou aqui. Você tem que ser aqui? Você está aqui. Na verdade, ela é uma mulher brilhante, ela é realmente uma mulher brilhante, ela é muito bem, e nós somos orgulhosos dela. Como você está aqui? Eu estou aqui um ano atrás, sim. Um ano atrás? Sim. Como você está aqui? Sim, eu estou gostando do ambiente e tudo. Como você está aqui? Como você está aqui? Eu sou um jovem, mas eu sou o seu jovem. As coisas que você está aqui ficando um jovem muito bem, então para a gente se vê que a gente está aqui. O que é que eu estou aqui? Eu sou um príncio da escola, e sou uma esposa de tí menciona. Você pode ver que eu não estou tão bem. Como você está aqui? Eu sou o povo de Richmond. Tudo bem? Aqui é o povo do Brasil. Aqui é o povo do Brasil? Aqui! Aqui é o povo do Brasil. Eu sou um homem príncio. Şimdi, onde você está aqui? Eu diria que o senhor disse o senhor é a meia? Não, ele disse que as ele disse que era bem ou bem. Eu sei, eu sei. Não. A gente já disse que a gente não sabia isso, a gente já viu ele. A gente já disse que o senhor resolveu advises às pessoas, a gente não sabia o que a gente tinha. Não sabia que era, não sabia. A gente não sabia que era linda. A gente sempre disse que era assim. Até depois de quando a gente barra de dor. Não sabia que era isso, não sabia que era. Sim, eu sei que era o senhor, que seria o senhor que estava criado. Antes de mais... eu falei assim que a gente tem um poder. Vai ter as outras palavras da vida. Então... Ok, estando, vamos. Bom é, é, vamos te dar sim. Bom, bom. Vamos ligar nosso apo a vocês. Vamos compartilhar dois anos ali nas redes sociais. Agora vamos lá para a quinta gente aqui? Vamos lá para a gente aqui. Bem, eu não vou de lá. Vai de lá? É. Poxa que eu vou de lá? Eu vou de lá por dois anos. Vou de lá para trás. Ok, vamos lá em um bom, nem me amando mal. É fácil porque ela está no meu coração, porque ela está no meu coração e eu não vou dizer isso. Ela é tão incrível, eu amo ela. Você quer dizer isso? Eu já estou no meu coração e a gente não tem a ir ao menos de 12 anos. E ela não tem a ir ao menos de 12 anos? Sim, eu tenho que ir ao menos de 12 anos. E eu não tenho a ir ao menos de 12 anos. Por isso, eu não tenho a ir ao menos de 12 anos? É fácil porque eu me pergunto. Sim, mas eu tenho a ir ao menos de 12 anos de 1. Eu queria dar a minha vida, pois eu tenho que dar a minha vida. E eu não sou apetite por mim. Onde você quer que me ajudar a fazer a minha vida? Não é, eu tenho que ter que ir a minha vida, porque eu não vou para a minha vida. Eu nem vou pedir pra gente, porque a minha vida não guia. Porque na briga, ela está naqueles assim. E eu acho que não quer que for a minha vida. A CIDADE NO BRANCHAS A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Ei, o que é isso? O que é isso? Você não quer que eu tenha feito a pedro? O que é isso? É isso? É isso? Gliss, Gifiti, Hebra, Greenwiches É isso? A CIDADE NO BRASIL